Carro de Boi De manhãzinha o carreiro veste a tanga Pega os boi, bota a canga e vai ao mato carrear De tardezinha ele já volta infandado Deixa o carro carregado e os dois bois vão descansar Carro de Boi Sua história não é nem do enfeite a fazenda e o transporte o sertão Carro de Boi Sua história não é nem do enfeite a fazenda e o transporte o sertão Na minha terra o primeiro carro foi o velho carro de boi do Brasil colonial Mas o progresso, a ciência e o estudo estão transformando tudo no sertão original Carro de Boi Sua história não é nem do enfeite a fazenda e o transporte o sertão Carro de Boi Sua história não é nem do enfeite a fazenda e o transporte o sertão Aquele carro que não tem fecho de bola no caminho da escola me serviu de condução Passou o tempo e o carro foi se acabando Mas tem um carro cantando dentro do meu coração Carro de Boi Sua história não é nem do enfeite a fazenda e o transporte o sertão Carro de Boi Sua história não é nem do enfeite a fazenda e o transporte o sertão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Carro de boi, sua história não é lento Seu camifoeiro roda eixo da moeira e cantadeira de pião O seu gemido carreira acompanhando A boiada cochilando na cantiga do cocão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão De manhãzinha o carreiro veste a tanga Pega os bois e bota a canga e vai ao mato carregar E tardezinha ele já volta e fadado Deixa o carro carregado e os dois dois vão descansar Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Na minha terra o primeiro carro foi O velho carro de boi do Brasil colonial Mas o progresso, a ciência e o estudo Estão transformando tudo do sertão original Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Aquele carro que não tem fecho de bola No caminho da escola me serviu de condução Passou o tempo o carro foi se acabando Mas tem um carro cantando dentro do meu coração Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão Carro de boi, sua história não é lento Enfeite da fazenda e o transporte do sertão